A Adoração Infantil de hoje tem como título, Eu Posso Ajudar. Preste atenção no texto bíblico. Ame o seu próximo como a si mesmo. Lucas capítulo 10 verso 27 Você já ajudou alguma pessoa com alimentos, roupas ou fez uma visita no hospital para alguém que estava doente? Como é bom ajudar nosso próximo. Um dia, um homem que se achava muito inteligente, queria ver se Jesus sabia mesmo sobre a Bíblia e lhe fez uma pergunta. Senhor, quem é o meu próximo? Então Jesus começou a contar uma história. Um homem estava fazendo uma viagem da cidade de Jerusalém para Jericó. Estava andando, andando de um lado para o outro em seu cavalo. O cavalo começou a correr, correr para chegar bem rápido. Porém, existiam ladrões escondidos naquela estrada. E de repente, os ladrões foram atrás dele e machucaram suas pernas, machucaram seus braços e levaram tudo que ele tinha. Aquele homem estava caído no chão, dolorido e machucado. Naquela estrada, passou um sacerdote, um homem muito importante, o cuidador do templo de Deus. Sabe o que ele fez? Passou pelo outro lado da estrada, virou seus olhos, fez de conta que nem viu aquele homem caído e ferido. Logo em seguida, veio um levita, aquele que dizia saber tudo sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Vocês acham que ele ajudou o pobre homem? Não. Ele passou rápido, olhando para a frente, nem olhou para os lados, para não ajudar. Mais tarde, passou um samaritano. Sabia que muitos não gostavam dele? Achavam que não era uma pessoa importante. Porém, o samaritano quando viu o homem ferido, sabe o que ele fez? Correu até onde ele estava, deu água e limpou suas feridas. Levou aquele homem até uma pousada e pagou todas as suas despesas. Ele tinha que viajar e combinou com o dono da pousada para continuar cuidando dele até que ele ficasse curado, pois quando ele voltasse da sua viagem, ele iria pagar o restante do dinheiro. Crianças, tenho uma pergunta para vocês. Quem foi o próximo nessa história? Sim, foi o bom samaritano. Quando ajudamos as pessoas, somos mais parecidos com Cristo. Deus confiou a cada um de nós a responsabilidade de ajudar nosso irmão, nosso próximo. Quem hoje deseja ajudar alguém que precisa? Meus parabéns! Eu tenho certeza que Jesus está muito feliz com a sua decisão. Agora eu te convido para fechar os olhinhos e juntos vamos orar. Querido Deus, ajude todas as crianças a serem gentis e a cuidar das pessoas ao seu redor. Que elas possam sempre ajudar quem precisa com amor no coração. E que o Senhor venha as abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.